Este capítulo tem uma linguagem altamente positiva e motivadora e eu destaco algumas frases muito bonitas Cantai alegremente, exultai com alegre canto, alargai o espaço da tua tenda Não temas, com misericórdia me compadeço de ti Minha misericórdia não se apartará de ti Teus filhos serão ensinados por Deus Já pensou? Que extraordinário Teus filhos terão paz genuína O mal não vai te alcançar As mentiras não vão te destruir Sabe que este será o futuro glorioso dos que andarem aqui na terra em amizade com Deus Mas antes desse dia chegar Ele quer ser o nosso amigo, o nosso mestre e o nosso redentor Agora Você aceita esse convite? Música Amém.